A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 39 a 47 Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos uma festa muito simpática, muito bonita, de Nossa Senhora de Guadalupe. São Juan Diego, cuja festa nós celebramos também nesses próximos dias, foi aquele que experimentou a visão de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma figura que manda uma mensagem, sabemos os fatos, mensagem que chega para o bispo, que tem dificuldade de acreditar. Depois o milagre daquelas rosas que aparecem fora de época, todos se convencem, e a devoção se espalhou por todas as partes, não só no México, onde aconteceu esta aparição, mas hoje Nossa Senhora de Guadalupe é reconhecida, é saudada, como padroeira de toda a América Latina. Da palavra que nós ouvimos, quero tomar uma expressão, dentre tantas outras, belíssimas, deste Evangelho de São Lucas, que conta a visita de Maria a Isabel. Dirigiu-se apressadamente a uma cidade de Judá. Quando eu vejo todos os títulos de Nossa Senhora, Guadalupe, Aparecida, para nós aqui, Nossa Senhora de Nazaré, e daí por diante, todos os outros títulos, posso dizer que Nossa Senhora se apressa com a sua presença, com a delicadeza do seu amor, a estar em todas as circunstâncias, com todo o povo de Deus, e cada cultura, acaba reconhecendo, através da devoção a Nossa Senhora, este carinho. Parece-me dizer, ou poder dizer, que Nossa Senhora se apressa, ela toma iniciativa para estar presente, e é claro, o seu Filho Jesus está sempre de acordo com esta realidade da presença mariana, tanto são os títulos, os locais de devoção. Eu acho que podemos aprender, primeiro, a gratidão, por essa presença que Nosso Senhor nos concedeu, na vida da Igreja, da Virgem Maria. E podemos olhar do outro lado, que nós também, do jeito de Maria, sejamos capazes de nos apressar para servir e para fazer o bem. É a palavra de vida eterna. O Senhor! O Senhor!